Canta O jardim florescer Nosso amor perfumar Mas quem derasse a paz De repente pudesse voltar E abraçar tudo aquilo de bom Que um dia restou Foram tantas lições É a prova geral Na cartilha do amor Não se pode ser colegiado Canta É parar com todo sofrimento Amar É a força daquele momento Brigar É chorar É a luz que não acendeu E perdoe Pois é a decisão Quem tomou não fui eu